Música Põe a tua fé no Salvador Ele não desampara o teu povo Em tuas mãos está todo o vencer Na Bíblia está escrito que é somente crer Jesus vai lhe estender a mão Estará para sempre ao teu lado Abre o coração se deixe iluminar Cristo nunca mais te deixará Põe a tua fé no Salvador Ele não desampara o teu povo Em tuas mãos está todo o vencer Na Bíblia está escrito que é somente crer Jesus vai lhe estender a mão Estará para sempre ao teu lado Abre o coração se deixe iluminar Cristo nunca mais te deixará Para que se preocupar com amanhã É preciso crer em Deus e confiar Jesus não deixa nada lhe faltar Tudo que você precisa lhe dará Põe a tua fé no Salvador Para que se preocupar com amanhã É preciso crer em Deus É preciso crer em Deus e confiar Jesus não deixa nada lhe faltar Tudo que você precisa lhe dará Põe a tua fé no Salvador Põe a tua fé no Salvador Ele não desampara o teu povo Em tuas mãos está todo o vencer Na Bíblia está escrito que é somente crer Jesus vai lhe estender a mão Estará para sempre ao teu lado Abre o coração se deixe iluminar Cristo nunca mais te deixará Cristo nunca mais te deixará Põe a tua fé no Salvador Põe a tua fé no Salvador Ele não desampara o teu povo Em tuas mãos está todo o vencer Na Bíblia está escrito que é somente crer Na Bíblia está escrito que é somente crer Jesus vai lhe estender a mão Estará para sempre ao teu lado Abre o coração se deixe iluminar Cristo nunca mais te deixará 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 Cristo nunca mais te deixará